Oi, cubazada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô arrumando umas coisas aqui que... Acabou de parar a chuva e eu tô cheio de roupa do varal ainda, só que eu não pude tirar tudo porque tem umas que tá cheirando cachorro ainda. Ó aqui, ó. Eu tô achando que eu vou pegar essa roupa, eu vou ter que colocar no conforto de novo. Deixa eu ver. Tem umas que tá com cheiro bom. Cachorro. Bom. Chihuahua. Perdigueiro. Rottweiler. Tombalata. Então tem roupa que tá cheirando cachorro. Ai, dia de chuva é uma tristeza, né? Eu não sei como que pode. Mas daí eu consegui achar uma roupa boa aqui. Essa aqui tá cheirando cachorro de madame, pelo menos, né? Tô me sentindo uma pudo crespa escovada. Eu vou buscar meu carro. Finalmente ficou pronto meu carro depois de... Três vezes cinco, o quê? Três vezes sete, vinte e um. Depois de vinte e um dias ficou pronto meu carro. Diz que arrumaram tudo, trocaram toda a lateral. Ficou uma benção. Tem que levar pro padre Benzer, né, gente do céu? Porque deixa eu contar pra vocês que eu fiquei sabendo que teve amigo meu que anda comigo, andava, andava, né, gente do céu? Que disse que ficou feliz do meu carro estar estragado. Teve a audácia de falar bem feito. E eu moro numa cidade tão pequena que daí a gente fica sabendo das coisas. É tão triste isso, né? Saber de uma pessoa que senta na mesa pra beber uma cerveja com a gente e quando se levanta tá falando bem feito por causa de uma coisa que aconteceu na vida da gente. Então eu fiquei sabendo de amigo meu falando que gostou do carro ter estragado e... Ai, é uma tristeza o negócio desse. E o quê que eu tenho que fazer? Criar vergonha na cara e parar de andar junto, né? Que eu sou desse, gente do céu. Eu não fico insistindo em amizade que não agrega. Prefiro ir sozinho pro bar, sentar. Ficar só olhando o movimento do que sentar com quatro pessoas, cinco, seis, oito, dezessete que seja. Que não agrega em nada. Eu me sinto feliz às vezes indo pro bar sozinho, não me importa não. E... Mas o que é triste é triste, né? Vai fazer o quê? A vida é desse jeito. O que as pessoas desejam pra mim, eu desejo em dobro pra elas. Tá dado o recado, né? Então daqui a pouco o táxi vai vir buscar eu, porque é numa cidade vizinha e não tem ônibus mais pra essa cidade uma hora dessas. Só amanhã que vem o ônibus. E aí eu tenho medo, né? Vou deixar o carro lá até quando? Então eu tô esperando o táxi chegar, daí ele me deixa lá na cidade, eu pego meu carro, faço algumas coisas se der tempo, que agora é quatro horas. Não sei se vai dar tempo. Eu precisava comprar uma tampa pro meu vaso também, gente do céu. Que tá feia a tampa do meu vaso, vocês viram? Eu fiz um vídeo mostrando no meu banheiro, vocês viram a situação que tá a tampa do vaso. Mas antes de levar vocês pra buscar o carro comigo, se inscreva, fubá. É muito importante que vocês se inscrevam. Vou ficar louco de feliz se inscrever, de coração mesmo. Eu tô falando com educação, se não crê que eu faço barraco pra vocês se inscrever, se inscreva. Não seja um coração peludo, tá? Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. O YouTube vai entrochar mais dívidas no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos buscar a minha jabiraca. Já cheguei aqui na outra cidade, Jesus do céu. A sorte que o meu vizinho é taxista e trouxe eu. Falei pra ele deixar um pouquinho antes, que é pra poder, pelo menos, ir conversando com vocês um pouquinho, né? Óbvio que vocês veem como que é as coisas. Eu nem contei pra ele o que aconteceu, sabe? Que eu tava contando pra vocês no começo do vídeo. Ele falou assim, seja feliz com esse carro e mande Benzê. Vocês tão vendo como que é? Eu tenho que falar pro Padre Benzê. Eu sou espírita, mas eu acredito com o Padre Benzê. Tudo que é coisa boa, eu acredito, Senhor do céu. Vou falar pra Benzê, sim. Deus o livre. Tô chegando ali pertinho agora. Nossa, que calor que tá. Meu Deus do céu. Isso que já passou das quatro, tá ardido o calor. Tá ardido. Ó, aqui é a rodoviária dessa cidade. Já posei tanto nessa rodoviária. Vinha nas festas. Depois voltava, perdi o ônibus. Amanhecia dormindo ali, ó. Que nem indigente. Teve um dia que eu fiquei no frio ali, peguei uma febre. Sabe aquele febrão? O beijo ficou tudo inchado. Meu Deus do céu. Parecia um pato. Aquela ferideira no beijo. Vai pra casa de festa, né? Ah, um dia eu falei, chega. Eu não vou mais posar em rodoviária, não. Não tem mais saúde pra isso. Deixa eu posar mais uma noite na rodoviária. Que a idade que eu tô, querido. A turma acha eu morto ali no outro dia. Bom, tô chegando aqui. Deixa eu pegar o carro. Olha lá, gente do céu. Vocês lembram o jeito que tava? Olha o jeito que ficou. Ninguém diz. Sem falar que limparam o carro pra mim, né? Graças a Deus. Que a hora que eu trouxe aqui tava um tattoo. Olha, essa parte tava tudo estragada. A outra parte, pra vocês verem o jeito que ficou. Gente do céu. Eu tô indescritível. A sorte que arrumaram esse carro. Ah, e agora eu vou lá abastecer. Que tá dizendo aqui no carro. Tá escrito em inglês. Tá escrito Lofuel. Pra quem não entende inglês. Pra quem nunca frequentou a CCA. Tá escrito vá lá abastecer agora. Senão você vai ficar na rua. E eu nem rapei a perna. Então já não posso pedir carona, né? Mas a sorte que tá pertinho do posto aqui. Que daí já dá pra abastecer. Já é um batata pra pagar, né? Já tive que pagar um pouquinho das coisas. A vida da gente parece que é só trabalhar e pagar. Trabalhar, pagar. Às vezes mais pagar do que trabalhar. Não venço o tanto que a gente trabalha. Por tanto que a gente paga das coisas, né? Coitado do carro. Tá com a boca seca. Que tem que ir lá dar a gasolina pra ele beber. Pronto. O carro já tá com a barriga cheia. Agora. Eu vou aproveitar que eu já tô em a cidade. Tem que procurar um... O assento pro meu vaso. Que o meu vaso tá beliscando tudo a coxa. Gente do céu. Cês viram lá no outro vídeo que eu postei. Tá tudo cheio de boquinha. Tá tudo partindo, rachado. Ai. Eu sentei lá, levei uma mordida na bunda. Falei, meu Deus. Será que é rato que tem aqui dentro? A hora que eu levantei tinha três pelos lá. Que eu não vou falar pra vocês de onde que eram os pelos. Que ficou grudado no taio. Porque esse aqui é um canal de família, querido. É sim, fubá. É um canal louco de família. Mas ficou lá o tufo de peão. Pelo menos é um vaso que além de a gente sentar, ele já faz a depilação, né? Íntima. Se é assim, a gente pode dizer. Mas eu preciso achar uma tampa lá pro vaso meu. Porque não é minha. A casa é alugada, né? E a gente que aluga a casa, a gente tem que cuidar. O parque precisa ser fofa ainda. Porque eu aluguei a casa com tampa fofa. Eu não posso colocar uma tampa de vaso seca lá. E depois o dono da casa vai xingar eu, né? Deve custar quanto, senhor? Por uma tampa de vaso fofa. Mas é o conforto, né, fubá? O preço que a gente paga pro conforto é até na hora de eubrar. O vaso de casa, quando eu tava novo, se sentar, você ia fazer até o barulho. Fazer fum. Que ia sair no arzinho, assim. Eu ia deixar uma tampa de vaso. Deixa eu ir lá, se eu ficar conversando com vocês, não compre essa tampa de vaso hoje. Ah, e é uma tristeza, gente. Não ser bom motorista, que não é qualquer vaga que a gente pode passar. Deixei duas vagas ali que eu tinha certeza que eu não ia conseguir. Falei, ah, deixa o tempo. Olha, já ia deixando o carro aberto. A gente distraído é uma tristeza. Tive que deixar lá na repimboca o carro. Vai dar de ser nada. Só vou ali comprar uma tampinha de vaso de inocente e já volto. Nossa, como que é caro tampa de vaso, senhor Jesus. Mas essa aqui é bonita lá, da corujinha. Já gostei. Será que é fofa? Aí é fofa. Será que é tudo igual o tamanho? Nossa, adorei essa daqui que é com estampa. Gente, não sabia que tinha tampa de vaso com estampa. Olha essa daqui. Parece uma cadeira. Nossa, olha essa. Ai, adorei. Assento sanitário almofado. Gente, que chique. Só faltou vir com cheirinho, né? Ai, desconei uma bem bonita aqui. Olha essa daqui. Combina com os quadros da minha sala. Mas não vou cagar na sala, né, gente? Então, eu acho que eu gostei mais dessa. Qual vocês gostaram mais dessa que eu mostrei? Ai, se bem que essa da coruja tá bonita também, né? Imagina, nós obrando na coruja. Eu não sei qual que eu levo. Se é a da flora da coruja. As duas são bonitas. Vou levar da coruja, que eu não tô afim de estercar a flor, não, na minha vida. Ai, adorei essa daqui. Olha lá a tampa do meu vaso. Ai, que chique. Já tô feliz com a tampa do vaso. Cês viram que chique? Agora tem que instalar a tampa lá em casa, né? Tomara que eu acerte. Imagina, uma tampa dessa faz até barulho. A hora que você dá a descarga, ela faz... Você puxou a descarga de novo, a coruja... Aí, credo, a Gili tá dormindo lá. Escuta uma coruja cantando de noite. Credo aos pais. Tô no mercado aqui, gente. Eu vou aproveitar aqui pra pegar algumas coisas pra levar pra casa, pra comer, né? Olha lá, tem tampa de vaso aqui também. Mas não arrependo não, porque a minha tampa é de coruja. Algumas coisas que às vezes a gente procura no mercado da minha cidade. Tem dia que tem, tem dia que não tem, porque é cidade pequena, né? Mas daí eu mostro aqui pra vocês. Ó, já cheguei aqui em casa. Então lá no mercado eu peguei uma batata de sorrisinho, né? Se pelo menos cair meus dentes, pelo menos a batata tem um sorriso. Peguei um pão de queijo também pra comer de vez em quando. A gente tá com preguiça, soca o pão de queijo ali no negócio e faz pular pra cima. Peguei um mini chicken também, que já serve como uma mistura. Qualquer hora que a gente pega, até com preguiça de fritar ovo, né? Peguei uma bolacha recheada, peguei uma maionese e esse molho aqui, ó. De churrasco, que é uma delícia também. Deixa eu tirar esse monzolelo daqui agora. Eu não perco mais levar beliscada na bunda. Esse trono da família Adams daqui. Ó. Ai, meu Deus, caiu lá dentro do vaso ou parafuso, negócio. Isso aqui eu quero pinchar lá na rua, jogar no pescoço da vizinha. Quer que saia rodando que nem bamboleiro no pescoço dela. Aproveita e dá uma limpada aqui com o potinho. Quem não viu essa receita, deu uma olhada lá depois. Que é pra ficar bem bonitinho, né? Agora eu vou pôr esse outro vaso aqui. Nossa, não sei nem como que põe um vaso. Nunca coloquei vaso na minha vida, vocês acreditam? Você nem como que faz. Ah, agora sim, ó. Ninguém diz, dia do céu. Uma belezinha. Fechou aqui, tá a coruja. O dia que tiver com o banheiro fedido, eu vou falar Ah, é a coruja ali de casa, que dá a boca podre. Ó, ficou um belezinho meu vaso. Ai, dá até vontade de usar, né? Chega me dar uma ver de barriga. Olha quem que veio visitar aqui. Vem aqui, ó lá. Olha, belezinha. Vem aqui. Vem aqui comigo, vem, ó. Olha lá, na câmera lá. Olha pra turma lá, vem. Não quer ir. Olha lá. Olha lá, aqui. Olha lá, que bonitinho. Aqui, ó. Olha aqui pra turma, você vê? Aqui. Olha lá, que belezinha. Que belezinha. Que belezinha. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Obrigado por ter ido lá comigo, comprar as coisas. Comprar vaso, buscar o carro. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Traga mais gente pro canal, gente. Eu vou louco do importante. Se não for por mim, faça pela revoada de ação. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí